Pessoal, a questão diz assim, no pacote de escritório LibreOffice é possível abrir um arquivo criado no pacote Microsoft Office com a extensão DOCX. Assinale o componente que oferece essa possibilidade, letra A, ART, letra B, BASE, letra C, EXPRESSION e a letra D, WRITER. Pessoal, o que ele está pedindo é qual desses programas, dentro do pacote LibreOffice, consegue abrir os arquivos DOCX, que originalmente são arquivos criados lá pelo Word. Então vamos ver isso na prática aqui, no passo a passo. Acabei de abrir agora, pessoal, o meu LibreOffice Writer, que é o editor de textos do pacote LibreOffice. E o LibreOffice Writer me permite abrir arquivos de vários outros editores de textos. O seu padrão de arquivo é a extensão ODT, que significa Open Document Test, ODT. Mas ele pode também abrir arquivos, por exemplo, que vêm lá do Word, tanto os arquivos com a extensão .doc lá do Word, como também os arquivos com a extensão .docx. Vamos ver isso na prática então. Observa, aqui nós temos a barra de ferramentas do nosso LibreOffice Writer. Entre eles nós temos aqui o botão chamado Abrir, e quando a gente clica no botão Abrir, ou usa a tecla de atalho Ctrl O, ele exibe uma caixa de diálogo, que vocês estão vendo agora, chamada Abrir, no qual nós podemos sim escolher arquivos variados, inclusive arquivos do próprio Word. Como por exemplo, aqui eu tenho arquivos com a extensão .docx, que são arquivos do Word, e que eu posso abrir aqui dentro do LibreOffice Writer normalmente, certo? Basta clicar ali em Abrir, e aí ele abre o arquivo que veio lá do Word. Então, é bom saber uma coisa, pessoal, a extensão padrão do LibreOffice Writer, vamos botar aqui o padrão dele, é a extensão .odt. Esse é o padrão. Mas ele consegue abrir arquivos com outras extensões. Então, além de saber que o padrão dele é a extensão .odt, que eu já deixei ali, ele consegue sim abrir arquivos, por exemplo, com a extensão .docx lá do Word, com a extensão .doc, que também é uma extensão de versões mais antigas do Word. Ele consegue abrir arquivos com a extensão .txt, que é texto sem formatação. Ele consegue abrir arquivos com a extensão .rtf, que é formato de texto rico. Isso são só alguns exemplos, né? E outro exemplo legal da gente pensar no LibreOffice Writer também é quando a questão pede, quando ele salva ou abre o arquivo como modelo de documento, aí ele costuma salvar com a extensão .ott. Então, o padrão para ele salvar e abrir os arquivos dele é .odt. Mas ele pode salvar como modelo de documento, que é .ott, ou ainda pode abrir e salvar arquivos de outras extensões, como eu acabei de citar, .docx lá do Word, das versões mais recentes do Word, .doc, das versões mais antigas do Word. O .txt, que significa texto sem formatação, o .rtf. E, além de tudo isso, ele ainda consegue exportar os arquivos para a extensão .pdf. Aqui nós temos um botão na barra de ferramentas chamado Exportar diretamente como .pdf, do qual a gente clica e ele pode exportar esse arquivo, então, para a extensão .pdf, que é outra extensão que ele costuma trabalhar. Aliás, todos os editores de textos também costumam trabalhar com essa extensão .pdf. Bem, pessoal, feito essa orientação, no momento que essa questão não tinha dúvida, no momento que a questão diz no pacote de escritório LibreOffice, é possível abrir um arquivo criado no pacote Microsoft Office com a extensão .docx, e assinale o componente que oferece essa possibilidade bem dentro do LibreOffice, é o LibreOffice Writer, que é o editor de textos, que consegue, então, abrir os arquivos com a extensão .docx, que são os arquivos originários lá do Word. Perfeito, resposta a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Era isso, então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!